E a gente vai conversar agora na Assembleia Legislativa, onde está o nosso repórter James Almeida. Ele vai falar como é que fica a composição na Alep, porque são dois deputados que vão sair, né, por conta do resultado das eleições. E a gente quer saber como é que fica essa matemática e ele vai explicar pra gente agora. Tudo bom, James? Boa tarde. É com você. Boa tarde, Shirley. Seja bem-vindo a esse novo horário. E, muito bem, agora é a hora da gente fazer a matemática, a contagem aqui de quem acompanha a Assembleia Legislativa. Bom, pra gente entender um pouquinho como foram os desempenhos dos deputados nessas eleições, eles que estiveram participando do processo em vários municípios, a gente vai assistir agora um VTzinho que vai falar municípios e como os deputados tiveram as suas atuações nesse processo eleitoral nas eleições municipais de 2024. Vamos conferir. Resultado das eleições 2024 para a Prefeitura de Teresina, Piauí. Silvio Mendes, do União Brasil, conquistou 52,19% dos votos. Fábio Novo, do PT, teve 43,26% dos votos. Floriano Antônio Reis, do PSD, foi eleito com 54,68% dos votos. Doutor Marcos Vinícius, do PT, ficou em segundo lugar com 43,49% dos votos. Miguel Alves, vem da FETRAF, do MDB, foi eleito com 70,97% dos votos. Oliveira Neto, do PT, ficou em segundo lugar com 29,03% dos votos. Altos. Maxwell da Marinha, do MDB, foi eleito com 72,89% dos votos. Varton Lacerda, do PT, ficou em segundo com 27,11% dos votos. Picos, doutor Pablo Santos, do MDB, foi eleito com 53,81% dos votos. Gil Paraibano, do PP, ficou em segundo lugar com 44,68% dos votos. Parnaíba, Novo Francisco, do PP, foi eleito com 59,09% dos votos. Doutor Hélio, do MDB, ficou em segundo com 30,14% dos votos. Muito bem, Xirei, a gente acompanhou aí um pouquinho o desempenho dos parlamentares nesta eleição. E nós teremos, a partir de 2025, duas mexidas aí na composição. O deputado doutor Pablo Santos, ele vai assumir a prefeitura a partir de 2025. Na saída dele, nós temos aí a efetivação da deputada Simone Pereira. E aí nós temos também outra mudança. O deputado Jeová Alencar, ele está aí na chapa, na composição da prefeitura de Terezinha. Ele é o vice-prefeito, vice-prefeito eleito de Terezinha. Então, ele deve deixar, e quem assume, é o deputado Gessivaldo Isaías. O deputado Gessivaldo já é bem conhecido nosso aqui, ele já esteve várias vezes ocupando a cadeira. E ele retorna aí a partir de 2025. E é com ele, até que a gente conversa agora, o deputado Gessivaldo, vamos conversar um pouquinho agora sobre as eleições, esse panorama. Então, bom dia, deputado. Então, nós temos aí o seu retorno à casa, né? Então, como é que estão esses preparativos para esse retorno e para os trabalhos? Bom dia, eu quero mandar um abraço a todos os telespectadores e a nossa amiga que está aí no novo horário, a Shirley, né? E dizer que eu tive três mandatos aqui nessa casa. Nessa eleição passada, obtive 29.200 votos, fiquei na primeira surpresa do deputado Jeová. Mas, assim, me sinto muito feliz pelo trabalho legislativo. Então, nós tivemos aqui nessa casa mais de 100 leis hoje no estado do Piauí de minha autoria. Não projetos, leis, que hoje são leis no estado do Piauí. E com o êxito do doutor Silvio Mendes e do deputado Jeová Laincar, inclusive, agradecer a todos os terezinenses que acompanharam aí nessa eleição o doutor Silvio Mendes. E eu estive visitando muitas casas, muitos bairros em Terezina e sentindo da população. Então, e acima de tudo, vendo a necessidade da nossa capital, porque sempre foi o meu perfil na capital de Terezina, foi ver a necessidade. Desde a Vila Polônio, ali no São Joaquim, a Paletolândia, na Irmã Doce. E na zona rural, na Santa Tereza, visitando a Cerâmica Silvio. Quer dizer, isso enriquece ainda mais o meu mandato. Não só por Terezina, mas pelo Piauí. Mas como eu sou um deputado bem votado na capital, na eleição passada eu tirei 16 mil votos em Terezina, eu precisava ver o crescimento em Terezina. E eu consegui ver esse crescimento, o crescimento da população terezinense e dos bairros. E fico aqui feliz em saber, nesse clima que contagiou Terezina, que fez com que os terezinenses, não desmerecendo qualquer candidato que foi a prefeito. Mas eu senti dentro de cada terezinense a vontade de votar no doutor Silvio Mendes. E esse grande baluarte também que contribuiu para a eleição, que foi o deputado Jeová. Então eu quero agradecer a todos os terezinenses, quero dizer a todos os piauienenses, que o deputado Jeová, compondo com o doutor Silvio Mendes, que Piauí, ele não perdeu, porque o deputado Jesse Valdo, assumindo a cadeira aqui em janeiro, vai estar sempre do lado do terezinense e do piauiense. Vocês já me conhecem, vocês sabem do meu trabalho, sabem da minha luta. Muitas pessoas que não votaram para mim, ficaram tristes, porque a gente está aqui, a própria Assembleia, eu chego aqui na Assembleia, eu cumprimento todos os funcionários, porque esse é o meu perfil. O meu perfil é de estar ao lado do povo. Então eu volto para essa casa, não porque eu estou como deputado, eu volto para essa casa feliz, porque eu vou poder estar com 3 mil crianças em Teresina, que ficaram órfãos durante dois anos pelos meus trabalhos sociais que eu faço na capital. E ainda mais, fico feliz porque a Ana Fidelis, que foi eleita vereadora, que é uma parceira, se comprometeu comigo de me ajudar com essas pessoas em Teresina, porque eu vou expandir o trabalho social para Parnaíba, para Picos, porque eu vou conseguir colocar as emendas para colocar essas crianças que estão em estado vulneráveis para participar do jiu-jitsu, do taikendô, da leitura, da música, do balé, porque as minhas emendas, mais da metade delas, são colocadas para essas crianças em Teresina. Agora, com a Ana Fidelis na Câmara dos Vereadores, nós vamos fazer uma parceria, ela me ajuda em Teresina e eu vou crescer esse trabalho para o Estado do Piauí. Mas, assim, feliz por estar nessa casa para poder continuar o trabalho do Legislativo. Deixei aqui muitos deputados amigos, muitos companheiros, desde a comunicação, que eu tenho carinho pela comunicação da Assembleia, pelo trabalho que a TV Assembleia faz, pela cobertura, até os próprios deputados. Muitos, quando me verem, ficam felizes porque sabem que nós geramos muita amizade nessa casa. Então, aqui, a deputada Simone me ligou. Deputada, agora nós vamos voltar, vamos ser titular. Então, a deputada Simone, eu tenho carinho por ela, feliz também por ela. E dizer que essa casa cresce com esses dois deputados. Porque a Simone, não desmerecendo que saíram, que saíram também e ajudaram. Mas porque a Simone também é uma deputada que fez um trabalho, está fazendo um trabalho belíssimo aqui e agora como deputada titular. Então, Teresina, muito obrigado. Piauí, nós só temos a agradecer ao Piauí e dizer que estaremos no combate a partir do dia 1º de janeiro pelo nosso Piauí, pela nossa capital, para que nós possamos fazer o melhor para vocês. O senhor já tem aí algumas leis, já que o senhor já pretende, algumas discussões que o senhor pretende colocar a partir do momento que o senhor assumir? Olha, a primeira coisa que me veio quando efetivou a eleição do doutor Silvio Mendes e do deputado Jeová foi eu cobrar, inclusive eu estava comentando há pouco com uma amiga aqui do lado, que é até jornalista, foi cobrar a efetivação das leis. Porque eu tenho várias leis que estão aí valendo. E uma das que eu quero frisar, que eu vou cobrar, é o banco de ração. Todas. Nós temos aqui a questão do cheque e calção, que já é lei, a questão de fazer empréstimo por telefone aos idosos, a questão da saúde, que nós temos muitas leis, mas cobrar a atuação do PROCON, do PROCON em relação às leis do consumidor. Você imagina, você ter direito, mas você não sabe. Então eu vou cobrar uma efetivação e vou explanar essas leis. E em projetos de leis, eu tenho certeza que nós vamos contribuir nessa área do consumidor, porque eu sempre, nas minhas entrevistas, digo assim, o mundo está evoluindo. Com a evolução, nós temos que colocar leis, para que essas leis venham a adentrar em determinada situação. Você vê que nós não tínhamos lei da internet, então foi começando-se a colocar. Então nós vamos fazer uma atuação bem efetiva, principalmente na questão da criança, do idoso e do social. Esse aí eu estarei de frente fazendo aqui na Assembleia. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. E já já estará de volta ocupando sua cadeira. Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo na TV Assembleia e dizer que conte com o deputado Jessivaldo, conte para lutar por vocês. Eu sou um dessa casa que amo a cada um de vocês, piauiense. Estarei aqui, não sou, não tenho, nenhum é, mas eu sou dessa maneira que vocês conhecem, simples, e que estarei cada vez mais abraçando o meu estado, piauí. Muito obrigado. Obrigado.